Salve, salve turma! Bem-vindos a nossa aula sobre a Smart Money Technique, uma das principais ferramentas utilizadas pelo ICT. Essa técnica é chamada de SMT e não tem nada a ver com o Smart Money Trap que alguns falam por aí. Na realidade, a SMT do ICT é a Smart Money Technique, a técnica do Smart Money, ou Smart Money Tool, ferramenta do Smart Money, como alguns chamam. Entenda que isso aí é uma das principais técnicas utilizadas por Michael pelo ICT, onde nós vamos buscar por um rastro do Smart Money entendendo quando o Smart Money está ou não atuando em determinado mercado. Essa é uma aula que vocês me pedem há muito tempo aqui no YouTube e até então eu só tinha trazido alunos do meu treinamento ou até mesmo o que eu levo no individual. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, se você estava esperando que eu trouxesse isso, já peço que deixe o seu like e me acompanhe para a explicação. Então, galera, primeiro vamos enfatizar alguns pontos-chave sobre a Smart Money Technique, a divergência SMT. Então, o primeiro fator é que nós buscaremos mercados fortemente correlacionados. Isso aqui será um sinal de que o Smart Money está atuando em determinado mercado. Isso aqui também vai nos auxiliar na definição de fundo ou topo, ou melhor, validação de fundo ou topo. Isso aqui também nos auxiliará na definição dos Weekly Profiles e vocês já vão entender mais para frente por que isso aqui ajudará na definição. Irã, o que é Weekly Profiles? Já trouxe uma live aqui no YouTube com vocês a respeito disso e são os perfis semanais do ICT. Serve como uma espécie de bússola para nos guiar durante as movimentações semanais em que a gente tem determinados perfis de atuação. Por exemplo, um que é o clássico perfil de topo ou fundo da terça-feira, uma característica bem plausível para a gente estar buscando. Tem também a formação de fundo ou topo, a Wednesday Reversal, formação de fundo ou topo na quarta-feira. Tem o perfil Seek and Destroy, que é buscar e destruir. Enfim, tem alguns perfis que nos dão um mapa sobre as movimentações semanais. É um conteúdo muito interessante, a gente não vai abordar muito nessa aula, mas eu já vou passar algumas chaves para quem já conhece. E pode ter certeza que se você não conhece, você também vai conseguir aplicar muita coisa que eu vou passar nessa aula já nas suas análises. Isso aqui poderá servir também como confirmação de entrada para nós. E além disso, eu vou passar alguns pontos chaves para vocês. Então, eu vou deixar aqui um pouco de lado. Imagina que você está vendo dois mercados correlacionados. Um lado poderíamos colocar o S&P 500 e outro lado a Nasdaq. Eu vou usar exemplos de Forex também, então podem se acalmar. Mas primeiro, eu quero fazer um desenho aqui em linhas para vocês entenderem. Então, se um mercado está fazendo topos ascendentes, ou melhor, fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes, e você está trabalhando com mercados correlacionados, você quer que o outro mercado que você esteja analisando também esteja formando topos e fundos ascendentes. Então, enquanto um mercado faz fundo, o seu mercado correlacionado deverá fazer um fundo. Enquanto um mercado faz um topo, o mercado correlacionado deverá fazer um topo. E o preço deve seguir de forma harmônica, trabalhando de topo a topo, topo a topo, fundo a fundo, fundo a fundo. Ou seja, eles estão caminhando de forma correlacionada, de forma harmônica e alinhada. Então, enquanto no ativo A você teve aqui, vou fazer um exemplo um pouco mais rápido, você teve a formação de dois fundos nesta pernada, no ativo B você também quer ver esta definição de dois fundos. Então, um lado vamos colocar como Nasdaq, e o outro lado aqui vamos colocar como S&P 500. Vou fazer uma divisória aqui para a gente ficar mais organizado. Vou fazer uma linha menor aqui. Então, beleza. Se os mercados estão andando de forma alinhada, eles estão correlacionados, está tudo certo. Para quem não sabe, esses são dois índices americanos que andam de mão dada. Então, qual que vai ser o nosso sinal de que o Smart Money está atuando? Vai ser simplesmente uma quebra nessa correlação. Enquanto os mercados eram para estar andando de forma harmônica, você percebeu que um deles fez um movimento falso. Um movimento esse que vai lá e captura a liquidez. Então, enquanto era para ter fundo e fundo mais alto, como aqui no lado direito, um fundo e um fundo mais alto, na realidade, nesse cenário, a Nasdaq quebra essa correlação fazendo uma captura de liquidez. Isso aqui será um sinal para nós, essa quebra de correlação será um sinal de que o Smart Money está atuando nessa movimentação. Aqui nós começamos a procurar pelas nossas assinaturas, por confirmações, desbalanços contrários, MSS e um alinhamento dos tempos gráficos. Então, vamos fazer aqui um cenário que é o clássico da maioria das nossas atuações. O preço fez uma acumulação, ele manipulou e está lá deixando desbalanços. Então, esse aqui é o ativo A. Vamos colocar aqui como Nasdaq. Essa manipulação do preço, que parei essas ordens, essa acumulação inicial é feita para gerar ordens. Tanto ordens compradoras, stops abaixo dos compradores e stops dos vendedores também acima. Qual é a nossa ideia aqui? Então, vamos colocar que o preço também buscou um ponto de interesse, um order block de tempo gráfico mais alto, fazendo o padrão perfeito para a nossa procura de ordens. Ele faz uma leve acumulação, colocar HTF, de High Time Frame, tempo gráfico mais alto. Faz uma pequena acumulação, manipula e busca esse bloco de ordens. Para você confirmar essa movimentação, validar que isso aqui tem interesse, você quer ver no seu ativo vizinho um preço quebrando essa correlação. Então, nesse ativo, não vai ter essa manipulação. No ativo 2, colocar o S&P 500, ele falha essa renovação e deixa essa liquidez evidente. Aqui você pensa, bom, não capturou liquidez no S&P 500, eu não tenho como atuar. Na realidade, você pode sim atuar, desde que você verifique que teve essa quebra na correlação. Então, um ponto-chave também dessa divergência que rola entre os mercados é a validação de pontos de interesse. Então, digamos que você já estava esperando o preço em um bloco de ordem. Então, aqui você teria o último candle de alta antes do seu movimento. Baixista, vou fazer aqui figurativamente e a gente já vai passar para os gráficos. Não se preocupem, já vou passar os detalhes extras, as dicas que vão fazer a virada de chave. Aqui na Nasdaq, você tinha um order block, um último candle de alta antes do movimento baixista. Após isso, o preço gera aqui o que nós chamamos de uma liquidez interna, que são esses topinhos pouco antes dos pontos de interesse. E faz aqui um clássico movimentação de acumulação, manipulação buscando o teu ponto de interesse. Então, agora você espera a distribuição. Se no seu ativo vizinho, aquele ativo correlacionado, você conseguir identificar uma quebra nessa correlação, onde esse topo mais alto que era para ter sido formado não foi formado aqui, na verdade você não precisa ficar assustado com isso no S&P 500. Porque a manipulação já está acontecendo. Essa quebra da correlação demonstra que o smart money está atuando no mercado. Ele está trabalhando. Porque pensa comigo, esses ativos são fortemente correlacionados. Quem que tem a força para quebrar uma correlação como essa? Não é eu, não é você, não é um fundo de investimento que a gente tem pequeno. Não, são grandes instituições. O smart money, o algoritmo que move os mercados. Então, aqui sim a gente vai ter um rastro de que ele está atuando. Então, após isso, nós começamos a procurar nossas confirmações. Onde, por exemplo, dessa aula será o clássico market structure shift mais FVG. Então, você agora tem um clássico setup que eu sei que muitos aqui procuram, que seria uma captura de liquidez em MSS, deixando FVG. Mas você está utilizando essa quebra da correlação como uma confirmação extra para a sua atuação. E agora, qual desses dois ativos que eu aciono ordem? Cara, tem algumas dicas para essa definição. O que será? Primeiramente, descobrir qual que tem uma liquidez contrária evidente para ser capturada. Então, localiza qual que tem uma piscina de liquidez que o preço já esteja caminhando em direção. Isso aqui vai te dar uma forte definição. Ou você pode acompanhar qual ativo que está mais forte num tempo gráfico mais elevado. Qual que é o ativo que está mais direcional, tendo maior entrega. Mas saiba que ambas as opções são opções válidas para a sua atuação, desde que tenha rolado essa quebra aí na correlação. Entenda que você não precisa necessariamente dessa confirmação de Market Structure Shift e mais FVG para a sua atuação. Mas vai ser o ideal. E nesse cenário aqui da direita, você não vai ter a captura para o Market Structure Shift. Então, ele simplesmente faz uma quebra direcional. Um BOSS, como a maioria de vocês chamam, uma quebra estrutural. Ou até mesmo um Market Structure Break, que é similar ao BOSS. Só muda a palavra, tá galera? É a mesma coisa. Então, se essa ativa aqui no exemplo a Nasdaq, deixar um Fair Value Gap, mesmo sem essa captura de liquidez, ele continua sendo válido. E aqui sim fica legal você atuar no Mitigation Block. Vocês sabem que o Breaker Block é o último candle que vai lá a captura de liquidez e quebra a estrutura contrária. Já o Bloco de Mitigação, ele não captura liquidez e rompe na forma contrária. Esse Mitigation Block é interessante para a sua atuação desde que esteja rolando essa quebra na correlação. Também temos correlações contrárias, mas eu já vou explicar para vocês. Então, vamos colocar aqui algumas definições de qual ativo vocês devem escolher. Primeiro, preferência pessoal. O ativo que você já opera. Então, o ativo que você tem em familiaridade, desde que tenha rolado essa quebra da correlação, você pode escolher o ativo de sua preferência. High Time Frame Forte. Então, aquele High Time Frame, tempos gráficos mais elevados, direcional. Você pegou, abriu a Nasdaq, viu que ela está forte. Está entregando uma alta sinistra. Abriu o S&P, viu que ele não está tão forte, que a Nasdaq anda 100 pontos, o S&P anda 70. Então, pode ser que a Nasdaq seja mais interessante se ela está mais forte no High Time Frame. Liquidez visível. Então, uma forte piscina de liquidez que você consiga identificar e pensar, bom, o preço está indo nessa direção, eu tenho um fundo duplo logo abaixo de mim. A chance é alta dele ser capturado. Então, você pode escolher também o ativo que está com essa liquidez visível. Também se torna muito interessante para a nossa atuação. O que eu gosto de fazer? Cara, eu realmente gosto de atuar no ativo que captura liquidez. Então, mesmo que o vizinho não tenha capturado, eu normalmente prefiro que tenha essa captura e gosto de identificar liquidez visível. Então, na realidade, essas três ferramentas vão ser utilizadas por mim, mas, sinceramente, eu gosto de ver o movimento de captura e fico mais tranquilo com o meu posicionamento de stop, sabendo que eu tenho um topo mais forte para proteger. Mas, nada nos impede de atuar aqui nesse cenário no S&P, mesmo com essa liquidez em cima. Porque a tua confirmação já veio aqui na Nasdaq e está rolando aí essa divergência SMT. Vamos localizar nos gráficos para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, ontem a gente teve essas movimentações extremamente agressivas do preço. Eu estou com o euro em aberto. E entenda que isso vai acontecer pouco antes de grandes movimentações. Vamos abrir aqui o GBPUSD, que é um ativo fortemente correlacionado. Para você fazer essa procura, eu sugiro que vocês cliquem aqui do lado do ativo, do euro. Então, eu estou com o euro, quero abrir um ativo correlacionado. Vou abrir aqui um GBPUSD. Cliquei no mais, vou aqui em novo painel e estou com meus ativos em aberto. Perceba como nós estávamos tendo uma forte quebra na correlação dos mercados. Então, aqui, o que vocês estão vendo nos nossos gráficos? Acima o euro, abaixo o GBP. Vou pegar aqui, antes dessa grande movimentação. Primeiro, vamos pegar essa alta. Perceba aqui, fundo. Qual que é o fundo de referência? Fundo. Olha como no lado aqui já deu uma captura de liquidez. MSS e FVG. Um ponto de entrada. E aqui embaixo, ele só desbalanceou, já retornou e seguiu a movimentação. E, lógico, ele já tinha feito uma captura, mas aqui na lateral também. Então, ambos os ativos fizeram uma acumulação, uma manipulação. Ambos os ativos fizeram uma acumulação, uma manipulação. Perceba aqui, vou colocar uma linha horizontal. Esse fundo já capturou a acumulação. Aqui no GBP, o fundo não tinha capturado ainda. Desculpa, galera. Capturou a acumulação. E aqui no GBP, ele também fez a captura. Porém, aqui no euro, ele afunda mais uma vez, capturando mais uma vez a liquidez. Já aqui no GBP, ele só dá o Market Structure Shift e já te dá um ponto de entrada. Então, após essa quebra na correlação, onde um fundo foi renovado aqui no euro e o fundo não foi renovado aqui no GBP, ou melhor, ele já tinha sido renovado e após isso já estava tendo entrega autista. Isso aqui está rolando a nossa divergência SMT. Então, desse fundo até esse fundo e desse fundo e vamos pegar retinho fundo das 2h10 da manhã fundo das 2h10 da manhã desse fundo até esse fundo. Então, perceba como rolou uma captura. Aqui não. Foi um fundo ascendente. Quebra na correlação divergência SMT. Você pode começar a procurar suas ordens. Então, mesmo que aqui já tenha te dado um ponto de entrada efetivo, aqui onde teve a captura, na minha opinião, foi mais interessante. Temos essa pequena região de desbalanço. Quem não sabe com o FVG, confere a playlist aí do canal Minicurso ICT. E, rapaziada, não esquece de deixar o like para fortalecer esse vídeo que a gente ainda vai falar de bastante coisa. E o preço foi entregando essa alta. Foi entregando essa alta até rolar a reversão de mercado. No outro ativo, também foi entregando a alta. E perceba aqui o seguinte. Pouco antes dessa entrega agressiva, você teve aqui no ativo GBPUSD um topo formado. E aqui no euro, você também tinha um topo formado. Perceba como no euro rola a captura de liquidez. E aqui no GU, ainda não. Está aqui embaixo. Então, aqui já rolou uma divergência SMT. Está quebrando a correlação desses mercados. Após isso, rola aqui uma baita de uma captura no GU, onde no euro já tinha feito a captura e ele já deixou o MSS. Já deixou o nosso FVG e a gente já poderia estar atuando nesse mercado. Então, o Market Structure Shift vem do rompimento de um fundo. O preço captura a liquidez da MSS e FVG. com a confirmação da Smart Money Technique vindo aqui do ativo GU. Então, se você tivesse atuado no GU antes da captura, ele ainda veio, dá mais uma estopadinha e aí se encorreu. Já o euro já havia feito a captura, já confirmou no ACS MT, MSS com desbalanço, confirmou e seguiu viagem. Então, essas pequenas quebras na correlação vão te dar o indício de que o Smart Money está atuando. Vamos abrir aqui uma Nasdaq. E embaixo... Deixa eu limpar tudo aqui, que está uma bagunça. Vou clicar no mais. Embaixo, S&P 500. Eu vou em novo painel. Lembrando que o de vocês aqui vai vir de gráfico de linhas, tá galera? Dá um duplo clique, muda estilo, vai em velas e regula conforme o seu gráfico. Vai vir em linhas, tá? Vai vir dessa forma. Você precisa mudar para velas sem muito segredo. Então, aqui a gente não teve muita quebra na correlação no dia de ontem. Deixa eu voltar um pouco. Isso aqui, ó. Já quero enfatizar com vocês uma coisa. Cenário lateral, não utilizamos a Smart Money Technique. Vai dar divergência a rodo. Vai dar muita divergência. Então, cenário lateral, você não utiliza Smart Money Technique. Viu que o teu high time frame está lateral? Cara, não utiliza Smart Money Technique. Esse é um erro que a galera comete muito frequentemente. Mercado lateral sem SMT. Vou subir aqui um pouquinho o tempo gráfico para ficar mais limpo a nossa visão. Vou voltar aqui um pouco. Nessa movimentação, já tivemos um ótimo exemplo. Então, aqui, no cenário da... Acima nós temos Nasdaq, abaixo nós temos S&P 500. Perceba como antes dessa grande movimentação, você teve a Nasdaq fazendo um topo mais baixo. Já o S&P, ele faz essa captura de liquidez. O que isso está confirmando para você? O Smart Money Technique. O Smart Money atuando em um desses mercados. Onde nesse cenário, o preço já rasga logo após. Então, vai ficar extremamente complicado você atuar numa movimentação como essa. Ele não te permite o MSS e FVG para atuação. simplesmente rasga e segue viagem. Mas esse pequeno movimento, a quebra da correlação, é a sua Smart Money Technique. É aí que você liga teu radar e começa a procurar por suas ordens. Aqui é assim, ó galera. Percebam como o preço faz um pequeno movimento de AMD. Aqui você tem topo com topo. Fundo com fundo. Topo com topo. Captura de liquidez em ambos os lados. Aqui ele dá uma pequena quebra, mas nada demais. Onde aqui ele realmente rompe a estrutura com o corpo do candle. Já no ativo de baixo, ele só deixa pavio. Dá uma pequena costurada e começa a rasgar. Perceba após essa rasgada que um ativo só rasga e prossegue a movimentação. Porém, o que o ativo de cima fez? Voltou a capturar liquidez. E aí sim, deixa seu MSS. E deixa Fervella e Gaps para atuação. O ativo de baixo, ele busca o Fervella e Gap. Porém, não dá aquela volta, captura liquidez e aí sim confirma. Então, percebam que você tinha duas opções de atuação. Você poderia atuar no ativo que não capturou liquidez ou no que capturou liquidez. Qual que eu daria preferência para uma movimentação como essa? Cara, sinceramente, a Nasdaq. Ela fez esse bom movimento que a gente consegue ver que é uma manipulação clara do preço agressiva, dinâmica, tanto na captura, quanto na renovação. Mas, nada te impede de pegar uma continuação de movimento aqui no S&P 500. Então, aonde que rolou a nossa divergência SMT nesses ativos? Opa! Ctrl Z para voltar. Aqui você teve um topo e um topo mais alto. E quais são os topos de referência? Esse topo vem 6,5. Esse topo aqui vem 6,5. Esse topo 9,45, 9,45. Essa é a sua divergência SMT. Essa é a quebra na correlação. Após isso, os ativos seguem no seu direcional. Aqui abaixo, será que teve quebra? Fundo, fundo mais alto, fundo, fundo mais alto. Topo, topo. Vai descendo, retraindo. Liquidez capturada. Liquidez capturada. Sem SMT. Então, vocês percebam que sem SMT também dá movimentos que pagam. Mas, você pode adicionar SMT como sua técnica de validação e ou atuação. Agora, eu quero passar uns pontos chaves com vocês. Então, peço que já deixem o like. Mas, antes disso, vou passar uma dica quente aí para vocês. Qualquer ativo que negocie com ou contra o dólar, você pode utilizar o DXY como contraparte. Então, vamos lá. Eu opero um euro USD. Você está operando o euro contra o dólar. O que você pode fazer na contramão é abrir o índice do dólar, DXY. Então, aqui, qual que é a ideia, galera? Enquanto um ativo cai, o outro sobe. Enquanto um ativo faz topo, o outro faz fundo. Até porque um lado é o euro contra o dólar. Então, acima você tem o euro. Euro contra quem? Dólar. E abaixo você tem o quê? Dólar. Então, se o euro está subindo, o dólar está caindo. Se o euro está subindo e o dólar está caindo, o que o índice do dólar deve estar fazendo? Está caindo. Então, aqui, a gente consegue procurar também essa divergência SMT, mas com o gráfico no lado contrário. Um pouco mais complicado para ter a visualização, mas totalmente plausível. Então, como que vocês podem estar utilizando, galera? Vamos procurar aqui. Mas o que eu quero dar de dica para vocês é utilizar o ALT I. Você vai inverter seu gráfico. Então, perceba que agora o teu euro tem barras de queda mostrando uma alta. Vou colocar aqui em uma hora para ficar mais tranquilo para a gente conseguir visualizar. Acima euro, abaixo de XY. Perceba como agora fica mais fácil você visualizar. As candles de alta do euro estão indo para baixo porque a gente inverteu o gráfico para ficar mais tranquilo de procurar essa divergência. Então, agora, em vez de ir topo com fundo, vai ir topo com topo, fundo com fundo, topo com topo, fundo com fundo, expansão para alta, expansão para alta. Vou inverter o gráfico de novo. Opa! Na realidade, esse fundo faz com topo. Se o euro faz um topo, o dólar faz um fundo. Então, aqui fica bem interessante da gente procurar essa divergência SMT também, porém de forma contrária. Uma pequena divergência entre os ativos. Vamos localizar aqui uma SMT só a título de contexto para vocês entenderem como vai ser a atuação. nossa divergência SMT. Então, o que aconteceu antes desse impulso do preço? O ativo fez um topo aqui no DXY? No euro, fez um fundo. Ele fez um fundo mais alto aqui no euro. O que o DXY tinha que ter feito? Tinha que ter feito um topo mais baixo. Então, perceba que aqui rola uma pequena quebra na correlação, onde esse ativo captura a liquidez antes da movimentação. Já o ativo de cima não captura. Isso aqui é um indício de que o Smart Money está atuando nesse mercado. Aqui também. Vamos marcar esse outro. Captura de liquidez pouco antes dessa movimentação. E no ativo de baixo? Não teve a captura e o preço já segue. Vamos dar um inverso no gráfico para ficar mais fácil a visualização. Perceba como rolou uma SMT nesse ponto. O ativo de cima captura, o de baixo não. E o preço expande. Aqui acima, não rolou a captura. E já nesse ativo, rolou a captura. Então, isso aqui também é a Smart Money Technique. O Smart Money está manipulando esses mercados. E você vai conseguir ver isso pouco antes das movimentações. Está confundindo o meu olho. O que eu posso fazer? Alt e Inverse para ficar fácil a sua visualização. Então, galera, o que eu quero enfatizar aqui também com vocês? Eu vou voltar aqui só para o euro. Tanto que colocar no tempo gráfico de uma hora. E vamos marcar aqui os tosos. Vou marcar aqui. Fundo da semana passada, que veio na terça, no euro. Esses fundos e topos semanais, e o topo veio na quinta. Isso aqui é um clássico perfil de compras. O preço acumula na segunda, faz fundo na terça, pane até quinta e retrai. Faz aí o clássico open, low, high and close. Power of three aí, clássico. Topos e fundos semanais tendem a ser validados pela Smart Money Technique. Então, o que você pode estar visualizando aí? Verifica se houve a quebra na correlação. Então, nesse cenário aqui não houve topo na terça, fundo na terça. Topo na quinta, fundo na quinta. Está alinhado. Vamos passar aqui para trás. Topo semanal entre quarta e quinta-feira. Aqui embaixo a gente tem que ter o fundo semanal entre quarta e quinta. Vamos fazer as separações. Então, aqui a gente teve quarta e quinta. Vou dar um bom zoom. Vamos inverter o gráfico para ficar mais fácil. Então, o que você teve aqui? No euro, fundo semanal formado na quinta. E ele faz essa pequena captura de liquidez a mais. Já no DXY, cadê a captura? Não teve. O fundo foi formado na quarta. Estou em dúvida se isso é fundo ou topo semanal. Verifica se você identifica a Smart Money Technique. 70% a 80% dos fundos e topos semanais tendem a ter essa quebra na correlação antes dos movimentos. Então, você pode validar topo ou fundo semanal. Você pode validar o seu perfil semanal mediante a Smart Money Technique. Eu vou entrar aqui um pouco no intraday. Só para vocês verem como que isso aqui se comporta. 15 minutos. Percebam essa virada do dia. Vamos ligar as kills-ondes? Estou sem as kills-ondes aqui. Só um minutinho, galera. Mas uma acumulação, manipulação em Londres. E o preço expande. Uma acumulação, manipulação em Londres sem a renovação de fundo. Uma baita divergência SMT acontecendo aqui. Então, isso aqui valida o seu fundo ou topo semanal. Beleza? Cadê as kills-ondes? Vamos ver se está certo. GMT menos 4 está certo. Então, perceba essa interação entre Ásia e Londres. Onde aqui no DXY, Ásia, Londres não captura. Está validando aí o seu fundo semanal. Alinhe as suas demais técnicas. E a Smart Money Technique tem o potencial de virar seu jogo. Se essa aula te ajudou, não esquece de deixar teu like. Compartilhar esse vídeo com teus amigos. E deixe aí nos comentários a sua sugestão de conteúdo. Lembrando, na semana que vem nós voltamos a ter lives. Voltamos a ter lives? Não, nós temos nossa próxima live. Se você quiser deixar uma sugestão de tema para live, também deixa aí nos comentários. Então, no mais, é isso, galera. Desejo uma ótima semana e bons trades a todos.